O que foi o Clodovil na sua vida? Tudo, né? O meu primeiro sol. O Clodovil me viu cantando num desses lugares, que foi a Bairro Cajardins, como o trio do Mario Edson, cantava jazz, bossa nova. E ele se encantou e foi a primeira grande oportunidade. Me levou no programa dele na Manchete e me tratou como estrela. E é muito emocionante. Recentemente eu comecei a rever algumas coisas dele. Que pessoa fantástica, como faz falta um Clodovil. E ele era muito generoso quando ele acreditava. Também crítico, né? Ele nunca passou muito a mão na minha cabeça no sentido das escolhas que eu fiz. Porque ele achava que eu deveria cantar jazz, que eu deveria ir para um outro lado, porque foi como ele me conheceu. Mas eu tive uma oportunidade de ouro, de cinderela, e eu não poderia perder, né, Elisa? Não, claro, com certeza. Mas é que o Clodovil era mais assim, né? Ele era mais glamuroso, né? Ele queria ter... Realmente, eu acho que foi um susto quando você falou para ele, vou cantar samba, foi isso, e pagode? Foi, ele estava com um programa... Na verdade, a Sônia que me levou no programa dele. O primeiro programa que eu fui fazer tinha que ser dele. Falei, ó, gente, pelo amor de Deus, meu padrinho, ele que me descobriu... Ele é um dos, né? Depois o Martinho da Vila me apadrinhou, mas em televisão, eu falei, ó, tem que fazer. Ele estava na TV Mulher, na Rede Mulher, que hoje é a Rede Família, que era lá na Chácara Santo Antônio, ou Julieta, sei lá, lá na Zona Sul. E eu cheguei no programa, quando ele soube que o disco era de pagode, ele não me perdoou, e ele falava no ar. Adriana, que horror, não acredito, não acredito que você gravou pagode. Eu te encaminhei, ele não me perdoava. Um dia ele me encontrou na Rua Augusta, lá na Bibelô, você lembra da Bibelô, que era uma loja, uma perfumaria super top e tal? Galisteu ia lá, todo mundo ia lá, e eu ia lá fazer um crediário lá, né, querida? Aí encontro com ele, e na época estava moda, né, da gente fazer, usar aquelas calças mais baixas, como fala? Saint-Tropez, não? É, eu acho que era isso, era assim. É, e eu estava meio loira do tchan, então eu fazia muito bronzeamento artificial, eu tinha uma marquinha. Aí ele falou assim, você está louca? Eu não te descobri para você virar, né? Ele achava que eu estava com a postura errada e tal. Mas ele falava isso no meio da loja, todo mundo. Eu falava, Adriana, é o seguinte, eu vou estrear um programa na Gazeta com a CNT, vem terça-feira, não quero saber. Falei, tá bom, padrinho. Mas não briga, não briga. Mas é um amor de pai, né? Ele tinha essa relação comigo.